Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como um réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a perder Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, amor Vou-me embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Amém Amém